A prova do azeite Existem sobretudo dois tipos de prova A prova formal, que é Utilizada nos Painéis de provadores Porque os painéis de provadores são São efetivamente grupos Reconhecidos Para provarem um azeite E atribuírem uma classificação Final Esses painéis de provadores normalmente utilizam um copo Deste tipo, um copo azul Que é apenas Azul escuro Porque A cor do azeite Não deve influenciar a prova Já que Um azeite verde Ou um azeite amarelo Se for percepcionado antes da prova Induz logo em erro O provador Por isso Normalmente A cor não deve influenciar a prova Temos aqui como referido Dois azeites Um maduro e um verde Nós naturalmente vamos começar pelo azeite maduro Porquê? Porque tem Aromas mais suaves E Se fosse ao contrário Se começássemos pelo verde Depois a perceção do primeiro azeite Nos ia influenciar Na perceção do segundo Por isso que começamos sempre Por aquele que tem intensidades mais fracas Assim Como se fosse ao tránsito Vivo a ver Minha Minha Legenda Adriana Zanotto